Voltamos Brasil, o negócio aqui tá animado, tá animado, o negócio aqui esquentou, foi só pro intervalo que você não tem noção, noção aqui, olha, vou falar pra vocês, hein, que os babados, quando a gente vai pro break, fica mais, né, não é? Gata, me fala do seu trabalho também, você que é radialista, há quanto tempo, Ângela? 20 anos, eu comecei na, eu falo afinada, né, Rádio América, lá na Vila Mariana, foi lá onde tudo começou, uma oportunidade, quem me deu foi o Cacá Siqueira, saí da faculdade, a gente sai pensando, ai, eu quero ser a Glória Maria, eu fiz jornalismo e tinha certeza que eu ia ser, ter essa mesma chance e tal, e aí a gente vê como é difícil, né, na prática, e o rádio era a minha última opção por eu ser muito tímida, e aí assim, ou eu trabalhava, ou eu trabalhava, né, uma mãe, uma casa e tudo mais, e aí eu falei, gente, vou ter que procurar rádio, aí eu sei que teve, assim, semanas, Júlio, eu saí em todas as rádios, sem grana, sem nada, deixaram meu currículo, levando não, levando meu currículo não, até que rolou na América, e aí, nossa, um ano, eu acho, eu fiquei assim, rodando, rodando, mas eu sou aquariana, sou brasileira, não desisto nunca. E mulher, meu amor, mulher não desiste. Exatamente, eu sei que eu ficava com a cara triste, colocava um batom e voltava nos lugares que eu recebi, não. A casiqueira me deu uma oportunidade na América, e aí aquela coisa, você tem que conhecer as pessoas e saber fazer amizade. Ah, não sei se eu só conheço ou não, porque eu conheço bem, eu conheço bem a sua turma da capital, não tive oportunidade de trabalhar na capital, já vou avisar, não tive. Corta, gente. E ela fala na cara, viu? Eu revoltei, e vou abraçar, mundial vibe. Nossa, com a irmã? Com a irmã, não, a gente vai arrebentar na mundial vibe, porque eu vou falar, viu, João Borges, posso falar? Calma. Eu tentei, tentei nessa capital fazer um programa lá, amiga, tem que ficar, eu tenho que desabafar de algum jeito, porque a gente, tudo que a gente guarda, a gente tem engasgada, faz mal, faz mal, faz mal. Eu sou dessas, desabafa. E aí fui pra América, depois fui pra Tupi, pra Record, e há 11 anos eu tô lá na Rádio Capital. 11 anos, amiga, eu tentei lá desde a pandemia. Para! Para, amiga. Que era o dono da rádio, praticamente, né? Então, assim, tô feliz. Eu gosto. E um beijo para os meus maravilhosos da capital, que é uma rádio muito plataforma. Que é a época maravilhosa do Paulo Barbosa. Eu fiz vários shows de rádio com o Paulo Barbosa. E, assim, antes do Paulo eu fazia o factual, sabe, Juju? Ia pra rua, um acidente, um incêndio. Mas eu tinha essa coisa de gostar de falar, de brincar com todo mundo. Aí eu sabia que o Paulo era ferrenho, era ranzinza. Nunca tinha trabalhado com ele. Aí falaram, ó, Paulo tá vindo pra cá, e você faz o horário, ele tem um quadro na feira, e a ideia é você ir na feira, passar preço pra dona de casa. Eu falei, ai, tá bom. Só que eu ia pra feira, eu chegava bem cedo, já fazia amizade com os feirantes. Então eu pegava o preço, mas eu sabia da vida de um, do outro, que um trabalhou e pagou a faculdade do filho, que um tava num perrengue. Aí eu contava essas histórias no rádio. E aí foi indo, foi indo, caí nesse meio do entretenimento. Que bom, né? Que bom. Parabéns. Obrigada. Que bom, gata, parabéns. Gosto de falar e gosto de gente. Eu nunca fiz rádio, eu gosto de gente. Eu faço televisão há 31 anos ao vivo. Por isso que eu aceitei o desafio e o convite, com muito carinho, da Mundial, pra fazer exatamente... É um desafio. Como é que vai ser o programa de vocês lá na Mundial? Ué, conta. Minha. Minha querida, não vou contar. Vai ter muita fofoca. Vai ter que escutar e assistir, porque nós vamos transmitir, né, Ju? Tem muita fofoca, eu vou estar junto com a Madrinha lá. A gente tem que levar, acho que eu vou levar. Não vou inventar muita coisa, não, porque é uma hora de programa. A gente vai levar fofoca, saúde, né? Porque eu acho que médicos... Saúde, segurança, né, Madrinha? Saúde, segurança e os artistas. E nós, artistas, que precisamos desse espaço. Sim. É artista, saúde... Que hoje tá escasso. Maravilha, é isso que... Acho que os médicos estão orientados, né, Linha? A prestação de serviço, é o rádio, é isso mesmo, é isso que eles querem ouvir, o povo quer ouvir. É. O rádio é o companheiro ainda, só que agora, assim, com essa modernidade, é live, direto, que nem a Capital. É múltipla, tá com a YouTube, tá no Facebook. Tá aqui só na Capital. Eu penso que o veículo mais importante ainda é a rádio. Você acorda de manhã ouvindo o rádio. Escuta a rádio. Você vai tomar banho e você ouve a rádio. Você vê que as rádios de samba, as tradicionais, a 105 e a Transcontinental, elas nunca saíram da... Não, não tem como. A rádio é o maior veículo. Agora, olha, a rádio é legal, mas quer ver legal mesmo? Olha aí. Imagem na tela. João, por favor. Coloca aí, João, homenagem. Pra todos nós. Prazer cantar um sábio com você, minha querida. O prazer é meu, Teresa Cristina. Pai, por onde anda a nossa paz, ó pai? A gente não aguenta mais, ó pai. Cadê você e nossos dias? Traz de volta a nossa alegria. O nosso pão, nosso sustento. Que hoje canta esse tormento nesse dia que anuncia. A tristeza toma conta, mas não vamos nos calar. É a voz de um povo unido, quase sempre oprimido. É cultura popular. Chega de perseguição, na cor, na raça, na religião. Chega de perseguição, na cor, na raça, na religião. O samba é resistência, meu irmão. Somos filhos da folia, a raiz dessa nação. O samba é nossa oração. Nossa escola faz escola. Não mexe com a gente, não. O samba é resistência, meu irmão. Somos filhos da folia, a raiz dessa nação. O samba é nossa oração. Nossa escola faz escola. Não mexe com a gente, não. Pai, por onde anda a nossa paz? Pai, a gente não aguenta mais, não. Cadê você e nossos dias? Traz de volta a nossa alegria. O nosso pão, o nosso sustento. E hoje cansa esse tormento, esse dia que anuncia. A tristeza toma conta, mas não vamos nos calar. É a voz de um povo unido, quase sempre oprimido. É cultura popular. Chega de perseguição, na cor, na raça, na religião. Chega de perseguição, na cor, na raça, na religião. O samba é resistência, meu irmão. Que maravilha! Lindo, né, Guedes? Nossa senhora! O samba até de passagem. Tô feliz ter feito trabalho com a Tereza Cristina. O samba é do Nobre e Parceiros. Eu pensei que tinha passado a lista dos nomes aqui. Tá aqui, né? Passa por ali, ó. Lê ainda bem, Guedes. Esse samba, Guedes, o nome dele é Resistência. O autor é Michael Sullivan, né? Não. Deixa eu ver. É esse aqui? Autores, autores. É Gerson Silva. Peraí, dá esse papel. Acho que passaram... Dá aqui, dá aqui. É horrível, gente. É uma... É um problema. É um problema. Esse repertório aqui é das músicas que eu fiz. Ah, tá. É a cola dela, deixa aí que ela vai entender. Não, eu não mandaram. Eu dei a mão da produtora, mas ela esqueceu de trazer pra cá. Não tem problema. O que a gente tá cantando com esse samba é o seguinte. É a nossa... Não é revolta, né? É o nosso grito. É um grito. Né? Do carnaval. Por quê? Se você falar pra mim que você não vai abrir o aeroporto... Desculpa. E deixar o pessoal entrar, eu vou até concordar com você. Agora, tirar o carnaval... Então, assim, eu não vou citar nome de artista, porque é falta de ética. Agora, a gente tá vendo aí grandes eventos. Desde o começo da pandemia, gente, não vou me iludir. Pra você montar uma live do nível de Gustavo Lima, de Leonardo, enfim, de todos os cantores que estão na mídia, é muita gente trabalhando. E muito difícil também, né? Pra aquela live acontecer, tinha umas 100 pessoas ali. Então, assim, os que estavam na mídia... Você acha que o samba, nesse ponto, sofreu? Tá sofrendo com isso? Sim, meu amor. Por quê? Há poucos dias, teve um grande evento pra milhares de pessoas, né? De dupla sertaneja, de cantores sertanejos, de cantoras pop, do funk. Aí, não vai ter carnaval? Então, ele ia passar o de cílio pra abril, exatamente. Então, passaram pra abril. Mas será que esse de abril não pode cair também? Porque já falaram que pode cair também. Já ouvi o comentário. Entendeu? O que eu ouvi, assim, né? Também não posso contar. Gente, o carnaval não é só diversão. Carnaval é o alimento de milhares e milhares de trabalhadores. Cancelaram o navio da Xuxa também. Então, mas se não pode um monte de coisa, vai estar todo mundo aglomerado no navio? Pior. Olha, tá de parabéns, Dudu Nobre e parceiros. Que fizeram essa linda mensagem. Parabéns pra mim, pra Tereza e Cristina. É o nosso desabafo. Eu acho que é de muitos brasileiros. E eu acho que não é correto o que eles estão fazendo. Se fechar pra um, fecha pra todos. Aí ele vai ter o carnaval, aí tem o evento que tem 100 mil pessoas, 200 mil. Direitos iguais, né? É. Sem contar os jogos de futebol que já teve, né, gente? Aqui na tela, viu, gente? Pra você que tem em casa, os autores estão aqui, ó. O jantô colocou, tá bem embaixo. Pra você que tem em casa, já dá pra saber. Entra lá. Eliana de Lima Oficial, tá lá o clipe desse samba maravilhoso. As plataformas também. Não, acho que ainda não entrou em todas as plataformas digitais. E eu tenho que passar um recadinho. Quantos dá 10 recados? Eu acordei muito tarde pra rede social e eu comecei a trabalhar o meu canal em 2020. Em dezembro eu tinha 1.500 inscritos. Em um ano, 36 mil inscritos, quase 37. Então, quer conhecer a minha história? São 41 anos de carreira. Cantei com vários cantores. Alexandre Pires, Jair Rodrigues, Luiz Carlos, Pichote, Jamelão. Nossa, é muita gente, né? Então, se você quer curtir as minhas músicas, entra lá no meu canal, Eliana de Lima, no YouTube. Adoro. E obrigada, viu? Imagina. De você falar que eu posso escolher uma música pra saber tudo do seu programa. Eu quero colocar um vídeo. Agora me achei, tá? Opa, tal. Desprezou? Para a garota. Não me quis quando eu podia? Agora não pode mais. Juju, puxei. Nelly, vamos falar de uma notícia triste agora que foi a morte da Paulinha Abelha. Tão maravilhosa. Que conheceu ela, sabe? Tão jovem. E até agora ninguém sabe do que foi, né? Isso que eu acho mais... Surgiu o comentário, o boato, que era remédios também, para emagrecer. Também? Sim, já surgiu esse comentário. Porque quando ela começa a passar mal, até o pessoal, algumas pessoas ali da turma dela, acham, ah, é uma gravidez, alguma coisa. E aí, logo ela é internada, problemas renais. E pegou uma bactéria, né? E outra coisa, Nelly, uma semana antes ela fez um show do CTN e ela estava ótima. Exatamente. Mas como assim? Você faz um tratamento e você pega uma bactéria? É, no dia 17, antes de internar, ela ligou para o... Não sei, essa superbactéria, teve uma superbactéria que eu descobriu em Salvador também, vocês lembram? Lembro. Há uns seis meses, mais ou menos, que descobriram uma superbactéria, que já existe há milhares de anos, que atacou em Salvador, descobriram. Falaram, meu Deus, agora só me falta mais isso. Mas essa bactéria, ela vem da do quê e por quê? Que nem no caso da Paulinha, não ficou claro, né? Não está sabendo ainda. Sabe se ela teve problemas renais, logo ficou com o fígado comprometido. E tipo assim, o que a gente entende é que a bactéria foi andando pelo corpo, como dizem, e foi para o cérebro, 43 anos precoce de tudo. E outra gente, no dia 17, ela estava bem, morreu dia 23. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A vida é rápida, gente. É, uma chama, né? Que triste. É uma chama. E assim... Que triste. É... Muito triste. De repente, aqui no Sudeste, não... A gente levou muito eles no Altos Papos, lembra? A Calcinha Preta? A Calcinha Preta é... Vocês já que me assustaram agora, porque quarta-feira vem e começa o meu tratamento para emagrecer. Ah, mas aqui é outra coisa, emagrecer de forma saudável. Porque aqui a questão é mais... Eu sempre fui gordinha, adoro ser gordinha, só que por conta do meu joelhinho, agora eu preciso emagrecer 10 quilos. Sim, para não dar... Então eu vou tomar umas enzimas, entendeu? Uma coisinha. Enzime mesmo. E aí, fechando aqui o assunto da Paulinha Abelha, ela teve dois velórios, né? Um lá em Sergipe, no Ginásio. De Rose, né? E hoje em Simão Dias, na terra natal dela, mais um velório aberto para o público, a grande massa e o sepultamento fechado, só para amigos e familiares. E assim, ela tinha um pai que estava doentinho e ela cuidava. Então é uma pessoa super querida. Eu vi essa matéria na internet. Eu vi. Ah, é porque morreu, agora todo mundo... Não é, mas o meio sempre falou muito bem dela, da banda em si, né? Eu não tive o prazer de conhecê-la, mas há poucos dias estava na sala da minha casa curtindo com as minhas meninas a live do Calcinha Preta. Então, assim, lamentável. Foi assunto e com certeza nesses programas de final de semana vai ser assunto ainda. Sim, em todos os programas de final de semana vai ser assunto. Ela foi manchete em tudo que foi e cantos. Muito triste. Sentimentos para todos os familiares, amigos, para os fãs, né? Perdemos todos nós. Puxa aí, Juju, vou aproveitar e vou mandar um beijo para a Glaucia, uma querida que eu conheci. Olha, a internet é bacana para essas coisas, né? A Glaucia me mandou um recadinho no direct, no meu Instagram, na Invernância Oficial. Ela falou assim, posso te levar uma roupa para você usar no programa? Eu falei, pode, claro, com o maior carinho. Ela veio hoje na TV, trouxe para mim essa camisa linda aqui, um monte de vestidos ali, só que o vestido não deu tempo para passar. Estou usando, é ótimo. Está linda. A gente é dessas, mas eu vou usar. E achei muito fofa. E está aqui, ó. Acho que tudo é muito carinho das pessoas, né? Isso é carinho. Vamos para o intervalo? Vamos. Eu sei que estava na ponta da língua, mas você segura essa, segura essa, que é um intervalo, é um minutinho só, não sai daí, a gente volta já já com mais informações da vida alheia. Um, 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 um Tchau.